TV Lapa Digital, estamos aqui na beira do Rio São Francisco, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Brasil. Vamos entrevistar a Elorixá, mãe Delza, da clínica dos Orixás do bairro de Lagoa Grande. Junto com ela também, aqui a senhora Carla, que é filha do santo, tem Valdineia Silva e João Antônio. Vamos conversar com a dona Delza. Mãe Delza, o projeto da Lapa está com um projeto para implantar aqui no Rio São Francisco, duas estátuas. Uma estátua do nego d'água e uma estátua da mãe d'água. O que a senhora acha dessa instalação, desses dois equipamentos? Acho bom, porque representa os Orixás, como a mãe d'água, diz tudo, a mãe das águas, e o nego d'água que a gente tem como dono das águas. Então, eu acho muito importante para o turismo, acho melhor ter um espaço para a gente tirar as fotos e uma história linda de Bom Jesus da Lapa. Muito bom. A novela Velo Chico está sendo gravada na cidade de São Francisco do Conde, que é uma cidade próxima de Salvador. A Globo teve aqui, em Bom Jesus da Lapa, diversas reuniões com a Dimara, que é a filha do Benedito Rui Barbosa, e criou-se uma expectativa muito grande para que Bom Jesus da Lapa fosse a sede do set da novela Velo Chico. E, de repente, a população foi frustrada de que essa novela foi excluída aqui de Bom Jesus da Lapa. O que o senhor achou dessa exclusão da cidade de Bom Jesus da Lapa da novela Velo Chico? Achei ruim, né? Porque a nossa cidade tem várias histórias, então seria muito importante que viesse a novela ser gravada aqui em Bom Jesus da Lapa, que era mais uma força para a nossa cidade. Ok, Dona Delza. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada.